Boas pessoal, estamos de volta mais uma vez, desta vez para continuar o nosso evento de VINETES IN A CUP, o evento aqui do BOR. Desta vez vamos fazer MROZ MONSTERS, a última missão, para descobrir o que é que se passa com a SIAOBA. MROZ MONSTERS, sem mais morrer, vamos continuar. Oh, Mr. Bigwig, woof, you got some time now, you promised to meet up with you, let's keep going. Ok, let's go. Sure, sure. Vamos ver qual é o segredo que ela está a esconder de nós. I've been waiting for you. Este evento tem sido bastante longo, não vou mentir. No final ficou interessante, mas tínhamos de ter cortado um pouco. Seis monstros foi demasiado. Sure. Although I've never left Hotel, my handsome and keen nose will lead us straight to SIAOBA, woof. Ok, sure. Ok, sure. Eu me pergunto onde eu precisava esta hora. Project Scarab. Esta música é um clássico. Oh? Wait, what? Ele voltou para trás? Wait, what? Sparkle aparece aqui do nada. Hey, guys. Walking your dog, huh? He looks so happy. I think he's the one taking you for a walk. Have we met somewhere? What the fuck? Wait. Era porque eu estava com Sparkle? Que weird, man. Ela parece tipo de nada. Oh, box 1. I almost forgot. Let's find two buffers. Oh, so many... Shiloh, just kidding. You seem a little bit... Chau, but I don't afford the card for you. Interesting. Ué, porque eles estão a aparecer assim do nada, randomly? Tipo, não tem nada a ver com a quest. Ok, sure. Falando nisso, tenho que entregar... As cenas à estátua. Oh? Wait, aquela... Lady de uma das quests que estava perto de cometer suicídio e nós a salvámos. Wait. Agora fiquei a pensar, será que se não tivéssemos salvo ela... Isto seria algo, hein? Não, não. Isto é outra pessoa. Posso dar confundir em tá? Ok. Ah, não. Isto é outra pessoa. Posso dar confundir em tá? Ok. Não. Não. Esta aqui é a amiga que apressou numa das grandes quests para pedir com que ela voltasse. If you have... Just listen to me early. You wouldn't be in this mess. Lucky for you. The family head is in good mood, so I'll take you to see her. Just be careful with what you say. Interesting. Bro, there's no way que eles não sabem que nós estamos aqui. Mas pronto. You have... The frugam taught you the best of the avi tube. I'll be careful. Seenover. Those monsters of yours I'll handle them. Now lets get going. Interesting. Wait what? Wait why? Wait why? eu estou bem eu estou aqui eu estou aqui eu estou aqui Ah, acho que também estás a apressar-te um pouco com o dog. The bad guys. The rest has never existed from the beginning. Ah, pfff, no, not really. Watch out, these monsters are feral in the grass. Don't let your guard down. They won't hurt anyone. What the fuck? All the monsters in- Wait, what the fuck? All the monsters in- Let them stay on their own. What the fuck? I mean, I guess we should do things really. We should protect these monsters, these monsters. They might even protect them. O jogo interno, mas pronto. Estamos a servir o jogo interno. Ou este evento inteiro. Mas está tudo morto. Nada, e há mais de certeza. 600 capas. Você pode encontrar a resposta? Desenvolvido. É por acaso de filetas. Agora com as equipes que eu tenho. É preferível... Desenhar algo muito mais rápido que minigames. Mas pronto. Se o minigame for interessante. Minigames. Criatões. Prontos para outra? Seu o cifre? Ainda há água. Minha viagem. 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 Mas pronto. Veja. Muitos manis. vamos lá they are just obrigada push the余 to push the cool gorila and this no nope uh pfff I mean even if they seem harmless no they will show their true colors Porque é o Beyond Redemption, que é isso, mano. Eu estou atrás de você. O que está acontecendo aqui? Eu bico ao vento... Já vai falar com o Galarhar... E já tinha esquecido o nome do Starlet. Depois da quest deles, realmente só digo, Eu mereço ser além do Starlet, porque já tive questões filósoficas. O que você vai fazer? Despera é clutching, meu coração é so forte e eu vou sofrer. Good, it's too much to handle, they say mean things and even hurt teen men. Damn. That's wasted. You want to go back to family and continue for my career? Damn. See ya. What do you think? Bro, don't tell me, bro, I'm already based on my quest. No, I hurt you because their emotions are too intense. Be calm down by words. I hurt you. I hurt you. I hurt you. I hurt you. I hurt you so bad, I hurt you too. I hurt you. Wouldn't you Make me your best drink or that Damn Make me something that you think best suits me Holy shit bro Pfff I'm going to play a mini I'm going to try ice to calm Perfect Pfff I'm coming to slow melzing Very sweet, very refreshing So I'll be straight forward For my heart during this time, please use force Let everyone know how I'm really feeling Damn, we're going to analyze it Damn Not much as I'll say Chh 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 Interesting that she knows that she has a protection against this E estava a removê-la para nós podermos ver. Parece que sei. Como é que isto era no passado? Estou a ver um monstro aqui. E depois o outro gajo se reventou. Andamos. O que é isso? O que é um nome? Oh, ele é alunido em um nome. Mr Bigwig. O que é que eu amo? Let's go. That's right, although I want to open a lounge, I'm still lacking a fair few things that will... What can a proper upscale lounge be empty? Ok... There was only big wing in the lounge at this time. Yeah, pra fazer um puzzle. Estes puzzles, pra cá, são as melhores, na minha opinião. Estes de fazer... Prontos, mesmo puzzles. Preencher as peças. Ok, deixo tudo pra... God damn it. Ok... Now what? Mas ninguém tem monstros, eu quero dizer, duas unidades Eu me senti Mr. Dice 4 plus 2, minus 3, é o resultado grande ou pequeno? Portanto, 4 mais 2, 6, minus 3, dá 3 3 é grande? 5 times 4, 5 vezes 4, dá 20, minus 2, dá 18 And then divide by 6, dá 3 Small, it's small Wait, what the fuck? Geez, 8 squared Ok, 8 ao quadrado, dá Bro, essa era 64 Dividido por 4, dá 16 Minus 4, dá 12 And divide by 4, dá 3 Amém o resultado é sempre 3, não é? O que ele vai dizer? Acho que ela quebrou É 3 em todas Let's see if it's big And likely it seems like the night Interesting I want to launch in the depths of the hotel No fighting I mean, Jack Brown Se arrua algumas vezes prontos I am Difícil em que ele recortou Do whatever you want Do whatever you want And there won't be any bullying in the name of the discipline I want to launch that Bro, esta é quase se tivesse voice acting God damn Ok, esta é tipo passado Ela vai reunir todos Deixa eu ver se tu é ipo coming cert Oh shhh Ok, I make sense Tu aqui esta a reunião de todos os mobs aqui You can tell the kind that scares people just by hearing Então foi prescrivo que eu com o spot That's so casual Ah, mas tem boi spades Damn Found the second Jigsaw piece Maybe I can attempt to finish the Jigsaw Crap Wait for real? What do you mean? Bro, eu quero que tu te posse no Zanty What the fuck? Que bug Ok Easy at Just do the process No O The process Tch, tch tch O 에게 Hanging out in this Shabby lounge. E Sharpen you keep hanging out in this Shabby lounge and play out with those monsters. Blame Darius for not saving spot for you. Hmm, agora eu tenho um mazulado dela. O que é o que é que é o que é que é? Ok, um outro. Isto vai ser a história como ele encontrou todos no time. É por isso que disse que devia reduzir de 6 para tipo 3 ou 4. Já era Moncalk na altura. Eu tenho sempre sido tão lonesome. Se a expressão não fosse envisagada, eu não seria considerado por isso. Speak como uma pessoa normal. Vai vir comigo? Você é certeza que ninguém me derra? Provavelmente. Talvez. Estupendo como o Porto Ares. Estou realmente, realmente, seguro que ninguém me derra? Estão realmente esperando um sim de mim? Estão me derrindo. Você quer vir comigo ou não? Não é um bloco garantido? Ok, outro. De cima. Isto é um pedaço weird. Depois disso, só faltar dois. Isto é a primeira vez que um monstro realmente apareceu aqui. Pringgant 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 Is it now that we managed to avoid the impact of cloud? Let's see something Who is that? Leave and find a safe place, then why are you still playing at the dreamscape yourself? I haven't finished business. Listen, if you are not showing signs of frenzy now As part of the sweet dreamscape of the nightmare will be corrupted So leave now and find a safe place while you still have your sanity Interesting Interesting I think this is a very long time I think this is a very long time Se você quiser, se você quiser. 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 Dime, bro. Relaxa, gente. Melancholy. That name doesn't really fit me. I mean, I'm not melancholic. I'm not poetic at all. I don't know. I mean, I'm also missing two fish. Yep. Is that it's out spell? Yuppie. Starlet. Acho que é o melhor nome. Acho que é o melhor nome. Acho que é o melhor nome. Don't make fun of people names. Sorry, I didn't mean to poke fun, but it's just too hilarious. You twinkle starlet. Twinkle 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 twinkle. Wait. Twinkle twinkle little star. Now you won't like to see me mad. I don't know. 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 Interesting. So. I don't know. 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 You probably can't do it. But all the time. I don't know. O que é isso? O que é isso? Se você está aqui, você vai para o Berserk. O que você vai fazer? Talvez não tenha permissão. Você pode ter uma vida feliz como esse. E endem sendo perseguido por família. Até que eles estão em hotel. Até que eles estão no hotel. Até que eles estão no meu watch. Eu prometi. E aí? E aí? Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. Ah, estou indo para o caminho certo, o serviço já é um pouco confuso. Yep, agora encontramos a Lady. God, that's good. Me alone. Só um Breserk Monster. Just take a break. And some dog. Just guess I've been on some amazing stages. What word did you enjoy being on stage? Love Ice and Cheyenne is a true blessing. I'll call you Superstar. You are a rough starlet. I put a cashed Lady. Can I call myself Lady? I will always invite those guests in fabulous clothes. They are so elegant. Show you at home. I'll call you the same name. I'll call you the same name. Okay. Let's see if... Okay, I don't know if... Can I teleport? Nope. Hmm... Ah so... É só que eu acho que.. Chegamos a um ponto em que a quest do where the game of ganancia teve... Sem razão nenhuma. No having the need for... Temmos que.. Que... Reconhecer logo todos os chats. É tá maker para você ter 6 mobos. Call your administrator Yep, the last one Did you say that one? I'm just always safe Oh, if you're primarily in Power not to be fruiting with a little dam The joke Hold on Holy shit It just didn't It's not necessary to pronounce Here you go, exactly what you asked for Get it Okay, let's go Oh yeah, I'm just a little bit I'm just a little bit I'm just a little bit Interesting Interesting you are all What did you do? Especialmente não me chamo de nonsense Why did you call me? Make sure to serve you delicious, sounds good Tin man It's it's Tin man Fork a zone on top Ok Pronti Tear cam here It's for you Just don't get out of here Tear high with the joints Ok The more hurtful towards the harder they were to stay outlaw Go ahead, come on No, there are more suits available right Nearly minted drinks mid You can actually see me That's good Time to celebrate the grand opening of our lounge Time to celebrate the grand opening of our lounge There will be any other Except for you guys And now there's like a Cut on the screen And the back of our lounge And the other agent is dead Not bad From now on this lounge will be called Dream Jolt Ulster For all those who can enjoy sweet dreams We are not We are not Accepted by the side We have gathered here Sweet dreams Interesting Yes 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 It feels pretty bad It makes me feel vulnerable Well we can't pick and choose right Let's keep going I haven't finished my drink yet I can't believe And I never knew my parents were Where I was up at the Reverie Hotel Before I was old enough to remember anything Maven Head of the Arts Adopt me and raised me as a future star Assessing my acting career But in the end The stage wasn't for me I just couldn't fit in I despise being in front of the camera The never-ending interviews And the mind-nubbing boring scripts I'd rather be As monsters than in a row Along for a real family Damn I was convinced to know a mind deal That's why I can't stand those who treat them as tools and boss them around Unfortunately there are too many solutions in the week to boost their own pathetic egos Yeah Just like in the real world as well So I left the stage Because I want to help them You know what happened next The dreamscape Started collapsing The hotel Got sealed by the famine Spotting fest by friends and monsters Interesting It's time to face reality I'm sorry Sioba And I haven't had a chance to explain The reason I'm interested This launch to the Tribu For now Is that I heard about the family's plan to eliminate all monsters in the hotel In the dreamscape To stop them I need to regain the support of the Arya's family Got you now Do you remember when you came to me excited saying Hey Amiki I found a dog and I want And it wants to come home with me True Is there any way Amiki Well you have become Quite a lecture haven't you I'm happy to see you have grown more mature Try to change the subject Okay Two more Don't get in a way Wherever you are Don't think you can stop the blown down family If you met But perhaps you could do the Arya's family a favor This lady Amiki Is the favorite daughter of Lady Maven Head of the Arya's family And she is now a superstar in the dreamscape Are you willing to listen to what I have to say for her sake You can see a little Little scary enough to frighten them They won't pose a trait As safety But for now I can prove that If you don't believe me why don't you ask around I can ask your family I had to speak with you guys And I'm pretty sure Your words What you think I have to say 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 Are you members of the dream jewel troupe Who came here with them It will start to be true like a elf Mas não tem mais Você sempre tem a escolha de viver, não tem a pena de viver Não tem a pena de viver em casa, não tem a pena de viver Não tem a pena de viver Têm O que é isso? O que é isso? O que é isso? O que é isso? Você quer me dizer hi to seu boss? Isso foi fácil O que é isso? O que é isso? O que é isso? O que é isso? Não se preocupe, eu vou relar a você. Eu vou discutir a business once you've taken care of everything. Vamos lá. We'll be corrupt by the nightmare one day, right? I'm sorry. Problems will always arise, and we'll keep solving them moment by moment. I will stay here and help you find yourselves. You are no different from me. Stay here forever until the dreamscape collapses completely. Thank you. Thank you. We hope so. We have returned to its peace and quiet, but not all matters were the results such as. Such as? This is not what we agree on. Oof. We agree that ideal way to restore guitarist fan keep this long return. You promised me to come back to the stage and perform together with me. Oof. Damn. Oof. 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 Dramatis, Soda, Big Wing, Lady Injustice, Steel, Tin Man, Starlet, The Philosopher King. That's crazy, man. We agreed that was... Was that the owners of the Seastars filming the performance since their lounge belongs to the monsters who are performing the show? Is that a problem? Yeah, I've agreed to post on the clean-off, it's still interesting that we're doing. Great, thank you for everything. If it weren't for you... Alright, now make yourself an exclusive, Satsuni, and show me what you are doing on the inside. Alright, let's go to the main. I'm sorry, I'm going to go to the main. Eu acho que é uma cor engraçada. O nome do BD Tribu, damn. Você pode deixar este lugar, mas sua história nunca será esquecida. O que você está me batando no vídeo? O que você está me batando no vídeo? O que você está me batando no vídeo? Sim. Eu vou pegar este vídeo. O que você está me batando no vídeo? 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 Chu chu chu! A mostcam a well-plins resolve but always keep going. If you feel like you haven't gotten enough tips, come back and serve more customers. Cange it clear. Osegu... Ok, isto é das quests que concluímos, isto é dos memos retúres que ajudámos, total 6, e elas deviam ter feito apenas 3, obtendo ter feito tipo 1, 2, 4. Acho que 6 foi muito, acabou por adicionar muito tempo à quest. Ok... Acho que queria, já, revenue statistics. Vamos ver aqui as rewards. Quantos? Monster Tavern, 40, 80. Meio role. Tudo constrói com o rush não é mau. Já apostamos isto aqui. Já dá um role com o outro, já dá 2 roles. Acho que se pode fazer isto só para terminar. Acho que faltam. Ok... Portanto... Ok, a cor que elas querem mais isto. Portanto, mistura para ficar rush. E para o Forgot Milk. Done. Launch. Esta foi fácil de fazer. Station of Freedom. Deve ser isto no Funnel. Deve ser isto no Funnel. Ok, portanto... Dream Jade. Upload. Mistura. Com esta cor. Sol Glut. Sol Glut. Station of Freedom. 1.5 longa for the future. The other memories that aren't. Emotional Indigo. Damn. That's crazy. Ok, para. Isto no Funnel. Ehhh. Wait. It's. Maybe. Ok, ehhh. Pfff. Ok, está a boca. Brother, não é um aqui. Emotional Indigo. Emotional Indigo. Or depressed and blue. Another one. Só dá 10, mas também. Se ainda temos 12, já tipo 120. Considerável. Ok, preto. Ehhh. Vou precisar de... Jesus Christ. Puxo. Me dá 1. Ehhh. Opa. Me dá 3. Digo. Um, 2. Upload. Um, 2. Eu acho que é isso. E eu espero. Rós em rain. Very bitter, strong, very thick, like flower scatter across the waters. Another plus 10. Imagine sunrise. Maybe, maybe. Ok, não é nada disso. Ok. Ok. Imagina o céu, nunca vimos o céu, mas ainda vamos pinhar para a luz. Acabaram! Podia deixar isto para outro vídeo mas já quero concluir aqui. O próximo eu vou falar sobre qual 4 estrelas é a melhor opção para escolher. Isto também vai ajudar para outros futuros 4 estrelas neste tipo de eventos. Portanto... Maybe... Ok, eu posso dar um 4 estrelas. E o clóki. Operation Dream, Punk, String Smith. Very sweet, very refreshing, uplifting. Even the most bitter past will be left in the world of reality. That's deep man. Vejamos... E pronto pessoal. Com isto terminamos o evento. Espero que tenham gostado. No próximo vídeo eu vou mostrar a minha escolha do 4 estrelas. E porque que eu vou escolher. E recomendações para outros players. A escolha deve ser dependente de conta para conta. E de gostos de cada um para gostos. Mas vai, isto quase está ficando longo pessoal. Espero que tenham gostado este vídeo. Vejo-vos numa próxima. E fui!